Comunismo, a origem da doutrina mais genocida da história, os pilares do pior pensamento que matou milhões de pessoas. Hoje nós vamos aprender sobre como salvar o mundo por meio de quem não conseguiu sustentar a sua própria família e nem resolver seus próprios problemas. Sim, ele mesmo, Karl Marx. Então, o Karl Marx nasceu na atual Alemanha, na época ainda não era alemanha, não tinha sido unificado. Em Trier, depois de mudar para lá e para cá, acabou se fixando em Londres e lá em Londres ele não conseguia sustentar a família, ele precisava de ajuda financeira, principalmente de Engels, que morava em Manchester, ali perto, e Engels sempre o ajudava. Só que aí tem um dado mórbido, um dado execrável da vida do Marx. Marx era uma figura horrorosa, que era questão da herança. Então, lá no manifesto do Partido Comunista, Marx se disse contra a herança. Porém, ele recebeu a herança, ele queria que os outros não recebessem a herança, mas ele podia receber a herança. Então, ele recebeu a herança da mãe, recebeu a herança indiretamente dos bens que vieram de Marx, de uma outra pessoa que acabou doando para ele. Agora, o pior de tudo foi quando morreu o tio da esposa dele. Olha o que ele escreveu para Engels, no dia 8 de março de 1855. Então, Marx dizendo para Engels, ontem fomos informados de um acontecimento muito feliz, a morte do tio da minha esposa de 90 anos. Quer dizer, o Marx comemora a morte do tio da esposa porque a esposa é receber a herança. Então, ele diz aqui, como resultado, minha sogra economizará tanto e minha esposa receberá quase 100 libras. Quer dizer, ele comemora a morte do tio da esposa para receber dinheiro. Quer dizer, é inacreditável. Além dele ser contra, se dizendo contra a herança e viveu precisando de herança dos outros, ele ainda comemora a morte do tio. Essa figura execrável, que tinha uma vida privada péssima, que traiu a esposa, que os comunistas e webcomunistas adoram. Que ficam aí falando que ele era bom, que ele foi o grande intelectual da história na humanidade, e essa figura horrorosa que eles elogiam. Bom, se ficasse nisso, menos mal. Seria ruim, claro, uma pessoa com um mau caráter desse, né? Já seria muito ruim. O problema é que a doutrina dele é pior do que o mau caratismo dele, né? Além dele ser essa figura assim, horrorosa, ele conseguiu desenvolver uma doutrina pior ainda, pior doutrina da história da humanidade, né? Que é o comunismo. E de onde vem o comunismo de Marx? É, muita gente confunde achando que ele foi o fundador do comunismo. Ele não foi. Já havia comunismo antes de Marx, né? No tempo do Renascimento, outros já tinham defendido o comunismo. No tempo da Revolução Francesa, por exemplo, Bobbeth defendeu o igualitarismo imediatamente antes da Marx. E Marx também correspondeu com essas pessoas ligadas ao socialismo utópico, né? Principalmente o vertente francês. Marx trocava cartas, né? Com membros dessa corrente de pensamento, mas depois brigou com eles, né? Gente como Saint-Simon, Fourier e outros, né? Essa é a linha do socialismo utópico. Então já havia socialismo antes de Marx. Só que Marx sistematizou essa nefasta teoria. Então uma das bases do pilar do Marx é o socialismo utópico. Outra é a Revolução Industrial Inglesa e o pensamento econômico também da Inglaterra, né? Que é ligado a Adam Smith e David Ricardo, que desenvolveram a péssima pensamento econômico ligada ao valor trabalho, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas do valor trabalho se chegou a mais-valia, que são conceitos completamente errados. E por fim, o terceiro pilar de Marx foi o idealismo alemão, principalmente de Hegel, né? Marx, então, saiu do mundo das ideias, do espírito de Hegel para uma visão materialista, né? Gerando o que se chama de materialismo histórico, né? Vou comentar aqui brevemente outras características do pensamento aí do Marx, né? Então, além do materialismo do Marx, que fique claro, era radical, ou seja, ele não concebia que haveria alma, haveria Deus, poderia haver religião. Então esqueçam, não dá para harmonizar marxismo com religião, ou se é religioso ou se é marxista, os dois não dá. Marx era ateu, fanático, odiava a religião, achava que quando viesse o comunismo a religião ia ser extinta. Lenin disse que o beabá da luta do comunista é a luta contra a religião. Então esqueça, não dá para harmonizar marxismo com religião. Se você é religioso, por coerência, tem que esquecer de comunismo e do marxismo, né? Embora muitos webcomunistas defendam que é possível essa harmonização, mas não é. Webcomunistas inventam Marx que não existe, inventam uma doutrina que não existe e seguem essa visão romântica do que eles acreditam e projetam. Além disso, Marx tinha uma visão histórica da humanidade muito limitada, muito incorreta. Ele era obcecado com o conceito de luta de classe, fruto da dialética. Ele achava que a luta de classe era o motor da história. Era uma coisa completamente ridícula, não tem prova nenhuma. Ignora a ação de grandes figuras históricas, como Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler. Grandes figuras não se dizem que fizeram movimentos grandes na história, não que teriam sido figuras boas. Então ele ignora esse movimento dessas grandes figuras, e para ele é só um jogo de forças entre exploradores e explorados. Uma visão completamente ridícula e sem base nenhuma, né? Outra, o Marx defendia a violência mesmo. Então ele achava que a Revolução Socialista deveria ser produzida com sangue, né? Então o Lenin e Stalia apenas aplicaram o método marxista de violência. Os que dizem que o marxismo defendia a paz, mentira. Marx defendia a violência. Além do que, esqueci de falar, ele era racista também. Apesar de ser judeu, tinha preconceito contra o judeu. Se mostrou um racista sujo e grotesco. Outra, ele odiava... Aí é mais com Engels, mas o pensamento do Engels é muito ligado a Marx. Odeia a família tradicional, odeia... Eles querem destruir a família tradicional, porque eles acham que isso é a manutenção, é ligada à manutenção do capitalismo. Uma ideia que é muito ligada a Rousseau, que também influenciou Marx também, né? Lembrando que o socialismo é diferente para comunismo e Marx, né? Então o Marx achava que o capitalismo e a tensão entre o proletariado e os grandes capitalistas ia gerar uma tensão até chegar num ponto de ruptura, no qual o proletariado ia ocupar os meios de produção e ia se apropriar do Estado e ia instalar a ditadura do proletariado, gerando a fase socialista. Ainda haveria Estado nessa fase, né? Mas o proletariado, os funcionários de grandes empresas, assumiriam o controle estatal. Ou seja, assumiriam o controle do Estado por meio de estatais, que seriam as empresas públicas, as empresas dominadas por ele, né? Depois, a fase comunista, por uma inversão dialéctica, o Estado ia desaparecer. Então o Marx, na realidade, é um romântico, sonhador. Achava que a humanidade ia chegar num tal igualitarismo, que seria o comunismo, né? No fundo, o Marx era anarquista, porque era na fase comunista contra o Estado, né? O Estado ia desaparecer, todo mundo ia ser feliz, não ia ter mais divisão de trabalho, ia ser tudo lindo e maravilhoso. Quer dizer, uma ideia completamente romântica, ridícula, inexequível, que ele comenta um pouco no livro do Ideologia Alemã, né? Isso aqui é só uma pincelada nos pontos do Marx, né? Que num curto vídeo como esse não dá pra comentar muito, né? Outra questão aí, finalizando, né? De uma característica clara de Marx, é que tudo pra Marx tem base econômica, né? Tudo ligado à força de produção, relações de produção, tudo é relacionado à economia. Tudo que não foi economia pra Marx é a superestrutura. Então, infraestrutura e base é ligada às relações econômicas e forças de produção. E tudo que não foi isso é a superestrutura. Então, a economia de uma sociedade causa a superestrutura. E o que é essa superestrutura? Afinal, é tudo que não é economia. Então, religião é superestrutura. Direito é superestrutura. Arte é superestrutura. Moral é superestrutura. Tudo isso é superestrutura. Na realidade, Marx, só as ciências mais importantes pra Marx era histórico, no meu resto, era totalmente secundário. Então, pra Marx, o direito é só consequência de força de produção, moral também, artes também, religião também. Por isso que ele achava que no comunismo ia assumir o direito. Então, Marx era um antinomista, ia assumir a religião, um ateu fanático. Ia ter outras relações de família. Por isso que ele é contra a família tradicional, contra a moral tradicional, no comunismo ia ter um outro tipo de moral. Então, tudo seria causado pelas relações econômicas. Essa superestrutura é feito disso. Por esse ângulo, também, nós vemos como não dá pra harmonizar Marx com a religião. Então, em resumo, Marx é o pior do pensamento da história da humanidade. Ele reuniu, sintetizou os piores pensadores, como Rousseau, como os iluministas, de um lado, o pior do pensamento inglês, o pior do pensamento alemão. Juntou tudo e produziu a doutrina mais absurda, mais criminosa da história da humanidade. Bom, continue nos acompanhando. Nós estamos, hoje, iniciando uma série sobre o comunismo. Hoje vimos um pouco de Marx, nos próximos vídeos vamos ver um pouco do socialismo real. Obrigado.